Eu vou gravar, eu vou gravar. Ah, eu posso tirar daqui? Menina, vou filmar. Já não consigo, mais daqui um bocadinho, está bem? Está bom. Quando vocês regressarem, se calhar, vocês pedem e eu ponho outra vez a deitar fumo, pode ser? Muito obrigado. Porque isto tem, tem, tem... É que a cacera está bom, aguardar porque eu me falo aí, e é para não conversar. Certíssimo, ok. Está bem? Obrigado. Daqui um bocadinho lembrem-me, está bem? Obrigadinho, então. Obrigada. 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 Obrigada.